A literatura de Cordel se dá pela forma com que os autores apresentavam suas obras ao público. As poesias eram impressas e divulgadas em folhetos. Esses folhetos eram ilustrados com o processo de chinogravura. E eram expostas as poesias em barbantes, tipo varais, cordéis. Então está aí a literatura de Cordel. A literatura de Cordel era exposta onde tinha um grande fluxo de pessoas. E ela chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses, popularizando e auxiliando na criação e manutenção do imaginário popular e folclórico dos estados do Norte e Nordeste brasileiro. Então o paraibano Leandro Gomes de Barros, nascido em 1865, foi considerado o criador da literatura de Cordel e ficou conhecido em famosa definição de Carlos Drummond de Andrade como o príncipe dos poetas. Isso por Carlos Drummond de Andrade. A estrutura dos textos da literatura de Cordel é marcada por rimas, métrica e oração, que é o enredo. Alguns dos principais cordelistas são Patativa do Assaré, se já deve ter ouvido, Silvino Piravá Lima, José Camelo de Melo Rezende, José Camelo de Melo Rezende, e Antônio Ferreira da Cruz. A literatura de Cordel tem origem, o nome dela, tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para a venda, pendurados em cortas, cordéis ou barbantes. A poesia cordelista era marcada, exclusivamente, pela oralidade, As rimas feitas pelos poetas nordestinos eram faladas e cantadas, o que se justifica até pelas altas taxas de analfabetismo na região, ali na época. Com o surgimento da imprensa e também com o crescimento da alfabetização, os folhetos passaram a ser impressos em papel. A passagem dos versos para a escrita, no entanto, nunca retirou da tradição o caráter da oralidade, e que é característica essencial do cordel até os dias de hoje. Então, assim, com a diminuição do analfabetismo, com o aumento das possibilidades de impressão, então, os trabalhos passaram a ser impressos, escritos, mas a origem dele é a oralidade. Até porque, na época, no início lá, a taxa de analfabetismo era muito grande, então, você não podia escrever, ninguém ia ler, então, você falava aquilo, e cantava até. Os cordelistas, em geral, eram homens com pouca escolaridade e de pouca instrução. Muitos deles não chegaram nem a frequentar a escola e aprenderem a ler e escrever de maneira formal. Então, está aí outra razão também, porque era oral, era falado. Os temas das poesias de cordel trazem elementos da realidade sertaneja, tratavam também das questões sociais e políticas, e também serviam como fonte de informações, vinha trazer informações de outra região, para as pessoas aqui, era um veículo de comunicação, acima de tudo. Suas principais características incluíam nacionalismo, a liberdade de forma, tema e crítica social. Foi contra o parnasianismo e a colocação de regras na arte. Criticou o eruditismo de escolas anteriores. Os autores da literatura de cordel são denominados cordelistas. Então, você vê, eles foram contra o parnasianismo e a colocação de regras na arte, que tinha que ser assim, que tinha regras estéticas e formas e tal, isso aqui. Eles foram contra. E o eruditismo, sabe, de escolas anteriores, até porque eles não eram eruditos, eles eram pessoas populares, pessoas do povo. Então, eles tinham todo um cabedal de dificuldade para fazer isso. E essa foi a forma de expressão original, legítima deles. Então, tudo bem? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E bons estudos para você.